Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do Hospital de Jiquitiba, diante do Dr. Jarbas. Dr., boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Dr., a respeito da dengue em Jiquitiba, o que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Tá, nós tivemos esse ano, de janeiro até agora, 70 casos indicativos de dengue, tá? São considerados suspeitos? Boa tarde, foram 70 indicados como dengue, 35 foram descartados porque achou outra doença. Então, 35 foram para sorologia, então a gente vai considerar suspeitos, os 35. 35 casos suspeitos, sim, já foram descartados. E desses 35, 7 confirmados. 7 casos de dengue confirmados em Jiquitiba? Sendo que 6 são importados, contaminou fora e um provavelmente contaminou em Jiquitiba. Esse caso que foi contaminado em Jiquitiba, ele se dá ali na 28 de março? Não, não, não sei o endereço, mas eu acho que não. Não? Não. Então já tem um caso de dengue confirmado em Jiquitiba? É altamente sugestivo, porque a pessoa relata não ter saído de Jiquitiba e foi num local onde nós temos armadilha e a armadilha encontrou o Aéreos. Então, possivelmente, de Jiquitiba. Foi encontrado? Ele vai ser considerado como de Jiquitiba. Foi encontrado já na armadilha de vocês o mosquito da dengue? O mosquito nós sempre tivemos, mas assim, nós nunca tivemos o mosquito e a doença no mesmo local. Então, a armadilha, a função dela é exatamente ver a circulação do mosquito. Aí a sorologia vai ver a circulação do vírus da dengue, da doença. Então, 7 casos confirmados em Jiquitiba? 7 casos, 6 importados e 1 provavelmente autódico, ou seja, que contaminou em Jiquitiba. Provavelmente, não dá para afirmar ainda. E, doutor, é de se preocupar agora? É de se fazer a campanha de prevenção? A dengue é preocupante, uma vez que no estado ela já aumentou mais de 700%. A campanha a gente tem feito, tem orientado, tem palestra. O grande problema é que o mosquito está criando dentro da residência. Ele dá onde tiver um pouco de água, limpa, parada, ele vai se contaminar. Então, basta uma tampinha de refrigerante com um pouco de água, o mosquito pode se desenvolver ali. A vasilha de água de cachorro, se não for lavada todo dia, também pode. Olha, tem casos relatados não em Jiquitiba, mas aquele que está atrás da geladeira, onde ela degela, aquele da bandeja atrás da geladeira, já foi encontrado o ovo do Aedes. Então, assim, ele está dentro da casa. O que dificulta muito, porque a vigilância não tem o poder de entrar na casa de ninguém. Isso é conscientização mesmo, né? O que importa, assim, a população tem que se dar conta de que ela tem que estar vigilante dia a dia. Porque o mosquito está dentro da casa e é ali que ele vai causar a doença. Tranquilo. Doutor, muito obrigado pelas informações. Só completando. Fica à vontade. A questão, o mosquito, por que ele fica, ele tem um raio de voo em torno de 100 metros? Ele fica sempre onde tem população. A fêmea do mosquito precisa sugar sangue humano para poder colocar o ovo. Por isso que ela fica no redor da casa. Onde ela encontrar a água para procriar, ele vai fazer. Muito obrigado. De nada.